Olha, preso, suspeito de incendiar apartamento da ex-mulher. Olha, olha que é essa. Magão tem os detalhes. A mulher não cria o cara, o cara tocou fogo no apartamento. Aqui comigo, aqui comigo, ó. Bota aqui, ó. Cidade em ação, com Samuca Duarte. Olha, pra você que tá acompanhando agora a programação da sua TV Arapuã, um homem que é acusado de atear fogo na casa da sua ex-companheira, saindo agora. Quer falar alguma coisa, amigão? O que você tem a dizer sobre esse caso? Você tocou fogo no apartamento da ex-companheira? Quer falar alguma coisa, amigão? Quer dizer alguma coisa ou não? Você é ex-companheiro dela, ex-companheiro, você não aceitava o fim do relacionamento? Normalmente se defender, meu amigo. Tá aí, a gente respeita, né? A gente... Já tem passagem pela polícia? É, realmente, ele não quer falar, está sendo conduzido agora, nesse momento aí, ó. Não quer falar. A gente deu o momento, né, pra ele falar, tentar se defender, mas ele não quis falar. Tá sendo levado agora pra fazer o exame de corpo de delito, Mas um fato é que este aqui, realmente, é o suspeito, né, o rapaz de ter ateado fogo na casa da sua ex-companheira. Um fato que aconteceu no Geisel, no domingo, né, inclusive repercutiu, porque a irmã da vítima é digital influencer, divulgou nas redes sociais, realmente destruiu todo o apartamento, né, inclusive eles têm um filho pequeno, né. Neste momento agora, saindo, vai ser levado agora pra fazer o exame de corpo de delito. A gente vai tentar, inclusive, falar com a vítima que está aqui também na delegacia da mulher, pra ela dar mais detalhes, pra falar o que de fato teria acontecido, né. Mas o fato é, domingo agora, ateu fogo pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento, né. É um fato lamentável que vem acontecendo de um chefe pra cá, né, companheiros que não aceitam o fim do relacionamento e acabam prejudicando a sua ex-companheira ou o que está perto dela. A gente vai tentar, daqui a pouquinho, tentar conversar com ela. Ela se prontificou, né, a falar com a imprensa, né. Ele que estava em Manaíra, inclusive ele estava numa empresa, ele trabalha em uma empresa de alto renome, inclusive o jurídico desta empresa pediu pra não efetuar a prisão lá no local, até pra não sujar o nome da empresa. A polícia civil continuou seguindo esse rapaz e conseguiu pegar ele no Colinas do Sul. Ele, até eu se deparar com a polícia civil, ele pinotou, né, saiu correndo, mas a polícia conseguiu pegar ele e agora está sendo preso, né, foi preso aí e vai responder por esse processo. Inclusive, tem informações de que ele teria passagem pela polícia, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Com imagens dele, Kleber Pereira retorna aos estúdios da sua TV Arapuã. Mas é o seguinte, eu estou com o Diego ao vivo, porque, preste atenção, como é que o cara toca fogo na casa só porque a mulher não quer mais um cara? Não, irmão, isso não... Olha a cabeça, aonde é que os caras vão parar? Ninguém é dono de nada, bicho. Tu não é dono de mulher, tu não é dono de nada, nós não somos donos de nada. O cara quer ser dono da mulher, a mulher não quer. O cara vai lá e toca fogo na casa. Espera aí, o Magão está comigo agora? Está com a mulher, é isso? Está ao vivo, é isso, Cacau? Vamos saber agora. Olha, porque a mulher está sendo ouvida. Ele está na porta esperando ela sair, não é isso? Pois é, tem cara, tem. Olha, Diego, Magão, Magão, comigo, Magão, você já está com ela aí, Magão, atenção. Vem pra cá comigo aqui. Você do YouTube já já vai ter o... Vou dar valor aqui. Atenção. Magão. Samuca, novamente, estamos aqui de frente à delegacia da mulher, né? A moça, a vítima, ela está prestando depoimento agora neste momento. Inclusive, não só eu, toda a equipe de imprensa está aqui esperando porque ela vai querer falar com a imprensa para falar o motivo em relação ao relacionamento dos dois, né? A gente segue aqui no aguardo, ela só está dando depoimento, mas ela se dispôs realmente a falar sobre este caso que aconteceu no Geisel no domingo, né? Só para relembrar o fato que aconteceu no Geisel neste domingo, o seu ex-companheiro ateu fogo pelo fato, segundo informações que chegou até a nossa equipe, pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento, né? Inclusive, eles têm até uma filha pequena, mas neste momento, a gente só está aguardando o Samuca para daqui a pouquinho a gente conversar com ela e ela dar mais detalhes para falar como é que era o relacionamento dos dois. Tinha muita briga? Era constante essas brigas? Só quem pode falar é ela. Então, daqui a pouquinho, o Samuca, estamos já aqui a pontos esperando ela falar e a gente redonda aqui trazendo mais detalhes sobre este caso. Mas, olha, é o seguinte, tem cara que quando a mulher diz que não dá mais, ele endóida. A mulher quer matar, quer tocar fogo na casa, né? A mulher não, a mulher é diferente. Às vezes, quando o cara diz para a mulher, olha, não dá mais certo, a mulher chora. Às vezes, outras vão para a rede social e dizem, vai querer não? Você não vai me querer não? Não, não dá mais. Aí ela pega um celular, vai para a rede social, tem mulher que faz isso, né? Cada um tem um comportamento, tem mulher que faz isso. Vai para a rede social, pega o celular e fala mal do ex, fala, inventa, calunia, faz tudo. Ela não pega o revólver, nem uma faca que vai matar o ex porque não quer mais ela, mas ela pega um celular, vai para a rede social e esculhamba com o ex. Esculhamba, inventa, tem mulher que faz isso. Estão entendendo que cada pessoa tem um comportamento. Tem mulher que ela chora, depois ela se conforma, ela parte para outra e tudo bem. Mas tem outras mulheres, não. Tem mulher que pega o rede social de você, não me quer não, né? A pô, tá bom. Aí vai para a rede social e tome, 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 fala, fala o que ela quer. Para denigrir a imagem do ex, só porque o cara não quis. Tem mulher que faz isso. E o homem não. O homem, geralmente, ele não pega o celular, ele fica querendo matar. Vai tocar fogo na casa. É como se fosse dono. Rapaz, você é mulher. Você nem é dona do seu marido, do seu namorado, do seu companheiro. E nem ele é dono, ninguém é dono de ninguém, cara. Se a mulher diz, não dá mais, é porque ela não quer. O cara tem que sair, deixar ela em paz e viver a vida dela. Do mesmo jeito, a mulher. Se o marido, o namorado, o noivo, sei lá quem quer que dê. Olha, não dá mais, não está dando certo. Você é mulher, não adianta estar. Vá viver sua vida. Deixa ele viver a dele. Vá viver a sua. Peça a Deus que bote uma pessoa na sua vida, que dê certo com você. Eu dou esse conselho direto. Vocês sabem o que eu estou dizendo aqui, é a verdade. Todo mundo sabe, porque eu não estou mentindo aqui. Não é? O homem tem um comportamento agressivo quando a mulher não quer. A mulher, ela tem um comportamento menos agressivo para partir para cima do homem. Aí usa de um celular, de uma rede social e mete o pau falar mal do cara. Fala mal, fala o que quer. E tem gente que nem conhece às vezes, pensa até que é verdade. Não sabe a história por trás.